Estrato. Continuação do audio tutorial. Irmã Alexia. Palavra da vida. Cura de... Isso não para nada de bom. Estranho. Noção. Isto. Salve. Acampamento. Cobrindo seis. Tenda cobrindo tela de... Vou entrar aqui. Vou ignorar um bocadinho aqui as diretrizes aqui do GPS para entrar aqui. Espera aí. Antes disso. Pera aí. Irmã Alexia. Cura de... Irmã. Lúgico. Dispera. Cura mulagruça. Isso. Descanse para alcançar. Irmã. Irmã. Grande foco. Irmã. Rolio. Irmã Alexia. Antes disto. Selecione uma habilidade para usar. Furtividade. Simeão usa furtividade. Xan. Capa de sombra. Simeão usa capa de sombra. Selecione uma habilidade para usar. Ais usar canons. Estrados. Capa de... Antes de avançar para o GPS pessoal eu vou ignorar e vou entrar aqui neste acampamento porque tenho ali uma carta que eu quero que vocês vejam. Terrível. E adicionou o seu acampamento de Goblin aqui no nosso mapa. Pá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quinto da Guerra Goblin. É um livro pessoal. Olha que horrível que é. Inventário. Bate o Axiophia. Diversos. Tanto da Guerra Goblin 9 de 47. No meio da noite. Vamos moer nossa carne. Vamos moer os seus ossos até que ele seja tão doce. Vamos pisotear você concurso para fazer um pouco de pão no meio da noite. Vamos moer nossa carne. Vamos moer nossa carne. No fundo no escuro. Vamos bater o nosso tambor. Nostro vamos rugirmos até que seus ouvidos entorpecim. Vamos, sei lá, repisar com nossos Goblin Fit. No fundo no escuro. Vamos bater o nosso tambor. Que medo. Nas cavernas e grutas. Inferemos nossas facas. Vamos sorrir e viver enquanto tiramos suas vidas. Cantaremos nossa música para uma guloseima tão saborosa. No meio da noite. Vamos moer sua carne. Este é o Kent Gollin. Que medo. No oeste. O que você vai levar? Mil e gris e um de três. Valor 42. 20% bônus de dano profano. Uma faixa de metal de ardósia cinzento. Com uma pedra de onyx preto. Heróbi e os sinistros estão escritos em torno da pedra. Peso sem esforço. Valor 42. 20% bônus de dano profano. Não restringe a magia. Uma faixa de metal de ardósia cinzento. Com uma pedra de onyx preto. O que você vai levar? Elixir de respite um de dois. Ocupado. Dois ouro um de um. Tenta goblintela de pintura três. Nada. Cobre um fio de pek doido. O que você vai levar? Vai goblint cemitar um de três. Uma cemitarra goblin. Peso médio. Classificação da arma 54. Uff. Jesus. Sem efeito. Ocupado. Shenmai o cofre um de dois. Ocupado. Estas armas goblins são uma loucura. Festa. Você encontrou um inimigo. Escolha uma. Explosão de incêndio. Ursa explosão de incêndio em quem? Colém antigo. Escolha uma habilidade para cemirão. Ataque. Olha o antigo. Lâmina envenenada. Ursa e lâmina. Escolha. Luz de pureza. Ursa. Que fogo não pega muito bem. Duzentos e quarenta e cinco danos. Que tu? Quarenta e um dano. Escolha uma habilidade para estratos. Escolha uma habilidade para cemirão. Ataque. Chaleu envenenada. E agora vou fazer o que? Vou fazer o finesse. A finesse não vai ser aquele ataque que lhe aumenta a cem por cento os ataques físicos. Este que eu queira. 64 dano. 57 dano. Deu-lhe crítico. Mas estou bem protegido. Toma. Está forte a minha equipa. Mesmo assim. Mesmo sem a Glenn. Está a marchar bem. South. 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 Tem aqui outra porta. South. South. North. O que é que vai dar a coisa de ouro, não é? South. East. East. vamos embora vamos seguir o nosso mapa já fizemos aqui um parênteses no nosso caminho você encontrou um inimigo escolha uma habilidade para explosão de explosão de incêndio em quem cada um escolha uma habilidade para simão ataque usei a planejamento mestre escolha uma habilidade para estratos sério a spike esposa escolha uma habilidade para simão ataque finesse não estou sempre a confundir com a precariedade o que você vai levar para governar um de três ocupado três ou um de um e no GPS mais uma vez digo pessoal a veia de minério secundário uma vez que não dava para seguir diretamente o alçapão o que você vai levar lingote ocupado veia do minério de ferro 4 nada para o que você ocupado nada para interagir com um É só um? Simião agora. Tem um status térreo. Tá. Isso. 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 Bastards. Muitos minerais morreram aqui. Tanto desculpa de vida. Que o Divino lhes conceda paz. Tal desperdício de vida. Que o Divino lhes conceda paz. Devemos ser capaz de chegar no trapdoor. Olha o que ele disse agora. Devemos ser capazes de chegar ao alçapão daqui. Não é um momento muito cedo. Este lugar me deixa rastejar. Vamos nos mexer. Pronto pessoal. Com control B. Agora já posso rastrear. Escolha um bico. Veia do minério secundário. Trapdoor Goblin novamente. Estão a ver pessoal. Aquele bocadinho de Turulago. E aqui tínhamos que saber aquela conversa. Para saber que tínhamos que ir para o veia de maneira secundário. E depois chegando aqui. Há esta interação. E depois já podemos outra vez. Voltar. A rastrear. O trapdoor Goblin. O trapdoor Goblin. Os apagantes. Você encontrou quatro inimigos. Onda de calor. Escolha uma habilidade para Simeão. Ataque. Pitfuck. Use Pitfuck. Lanejamento o mestre. Isso não fará de bom. Vamos confundi-los? Mais Tertrick. Escolha uma habilidade para irmã Lex. Use luz de pureza em. Registro de batalha. Maravilha ganhamos. Estrato estéréo atingiu o nível 36. Simeão atingiu o nível 32. 36 e 32 para o Simeão e para o Osta. 36 para o Estrato. 32 pontos simeão Opa, irmã Alexia, nível 34, sacerdote Irmã Alexia, nível 34, estratos estéreo Level up, estratos estéreo, level 36 Definir atributo, um ponto disponível Força de vontade, 22, inteligência, 22 Constituição, 19, agilidade, 19, pressione Setas esquerda, constituição, 19, 20, você tem 0 Tem certeza de que quer, level up, estratos estéreo Level 3, atualizar habilidade Aprendi de uma boa idade Estratos estéreo tem experiência, um ponto Classificação, 3, 2, expertise Você não possui conhecimento suficiente Ok, vamos ver aqui o nosso simeão Simeão, nível, level up, simeão Definir atributo, um ponto disponível Atribuir atributo, constituição, 18, pressione Setas esquerda e direita para ajustar Inteligência, 10, força de Inteligência, 10, constituição, 18 Agilidade, 18, destreza, 18, pressione Vamos olhar na força Força, 18, pressione, setas, destreza Força, 18, 19, você tem 0 Tem certeza de, level up, simeão Level 32, ladrão Definir atributo, atualizar habilidades Definir atributo, ato Habilidade de atualização, simeão tem experiência, 3 pontos Ataque à distância, uma especialização Não quero isto Distrair, classificação, 2, uma especialização Encolher os ombros, classificação, 2, 2, expertise Desgastar, classificação, 2, expertise Ataque à distância, uma especialização Um crânio Level, upa Quando você quer prestar o nobilidade que eu queira West, no O que você vai levar? Poção forte de maior relevo, ocupado 4 ouro, 1 de Paredes, nada para Cova 2, 4 East, West North, West West South, West O que você vai levar? Linguagem, ocupado North, West North, North West Os lingotes de férias já tem, deixa eu ver Preciso de 25, não é? Eu já nem sei quantas secções Para a quest North, West North West East Veia do minério secundário, parei de 4 Veia do minério de ferro 5 Uh-oh Você encontrou 3 inimigos Escolha uma habilidade para estratos estéreo A Spike Onda de calor Escolha uma habilidade para simirão Ataque Lâmina envenenada Ursula Escolha uma habilidade para irmã Lexia Luz Escolha uma habilidade para estratos estéreo A Spike Vamos embora um todo Onda de calor Escolha uma habilidade para simirão Ataque Isso não fará nada de bom Finesce Ursula Finesce em quem? Cobre em saco Gravemente ferido Escolha uma habilidade para ir Luz de cura Escolha uma habilidade para irmã Lexia Mãos de cura Luz de cura 120 dano Registro de batalha Fechar Muito bem Está aqui o ferro que eu quero Fizeste pênis para apanhar este ferrinho aqui Ocupado Parede West West Deixando veia do minério secundário Para cumprir esta quest do ferreiro pessoal É entrar e sair Veia do minério secundário 7 E ir apanhando North North East Veia do minério secundário 6 de 18 Veia do minério de ferro 6 de 18 Ah não muda tanto não Parei de 3 East East O esqueleto permanece 8 East O que você vai levar? Cuirais de paladino Ocupado Antídoto 1 de 2 Cuirais de paladino Será que é bom? 4 ouro 2 de 2 Antídoto 1 de 1 Ocupado Nada para ir Deixa eu ver Fora de equipamentos do Eris Extrato 2 Capa do vigário no suat por Calça de lona no suat pé Capa do vigário Equipar Stratos Shenmai Obert Shenmai 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 Dicko Beriz Coraça de força 15 De 130 Coiras de ferro fino 18 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tenta coisa. Roupa de Simeon Curação de couro está de 97 de 100 Sem efeito Esta simples couraça de couro tem vários parafusos de metal que oferece Coeiras de espadachim 98 de 100 150% defesa contra danos de corte Classificação da armadura Tratorra 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 Armadura de alanzumada nos 2 1 que capa do vigário Armadura de alanzumada nos 2 Tratorra 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 Fortifica a força da unidade em 6 pontos Dicoberas com os qualquer 16 de 130 Túnica desse Aumenta em vez de 25% Aumenta a velocidade da unidade em combate por 10% Ui Esta é muito boa Mas é menos Outra é 30% não é? Ou não Não é Dicoberas com os qualquer 16 de 138 Túnica desse em 17 Coeiras de ferro Coeiras de ferro fino Folha de capuz do monge no sua cabeça Equipar extrato estéreo Capacete de Capacete de Capacete de Capacete de É um Anciabe 28 de Capacete de Capacete de Capacete de Capacete 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 Capim da guarda Capim Capacete Capacete Como é que está aquilo da paladinha que eu vi? Pessoal, eu vi uma coisa de paladinha que eu estou a dormir Ciclete de vigor 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 Capa do vigário No suato por Calças de lona No suato pernas Equipar extrato Estéreo Gris de aço Gris de aço 1 de calça de lona Calça de lona 2 de Elaves Gris de ferro Elaves gris 3 de 45 Sem efeito Peso luz Classificação da armadura 18 Classificação da defesa mágica 3 Não restringe a magia Ui, este é bom Calças de lona 2 de Elaves gris 3 de 45 Essas grivas verdes profundas são projetadas para se parecer com folhas Através de uma arte perdida há muito tempo O couro foi tratado para torná-la intrivelmente resistente a danos Classificação da armadura 18 Classificação da defesa mágica 3 Uau O que é que eu já dei a apanhar pessoal Não, mas não sou Eu vi qualquer coisa de paladinho Não sou bom Só sou um bocadinho O que é que eu já dei a apanhar pessoal Em continuação Procure a próxima parte